Esse é o PEC do Biel Vem, vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo? Eu deixo Evito minha voz Eu quero Então entra na nave Ai, para Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Desde no suporte do bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Ai, preto Olha pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Joga pro onde? Ai, preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bem O estralha que tá na moda Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Ai, preto Se surra baixinho Ai, preto Gere pra mim Ai, preto Fala baixinho Ai, preto Vem, vou te pegar bolado Não ligo Quer deixar no sigilo? Eu deixo Evito minha voz Eu quero Então entra na nave Ai, para Oh, arranhou minhas costas quando eu passei cá minha tropa Desde no suporte do bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Ai, preto Olha pra mim Ai, preto Fala meu nome Ai, preto Joga pro onde? Ai, preto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava é uma certa bem O estralha que tá na moda Ainda? Provou uma vez, agora quer o tempo inteiro Fala pra mim Ai, preto Se surra baixinho Ai, preto Gere pra mim Ó, fala baixinho Ai, preto Tchau, tchau.